Eu tô de bem com a vida Eu tô de bem com a vida Depois que ela chegou Morena do beijo doce Que me trouxe muito carinho Prendeu o meu coração Em um balsapão como um passarinho Me trouxe muita esperança Batou lembrança do meu passado Não tem como esconder O grande prazer que tu tens me dado Não tem como esconder O grande prazer que tu tens me dado Eu tô de bem com a vida Eu tô de bem com a vida Depois que ela chegou Tá bonito o canoas Ou possa ser melhor ainda Lá em cima Eu tô de bem com a vida Tô, 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 tô Eu tô de bem com a vida Depois que ela chegou Eu tô de bem com a vida Tô, 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 tô Eu tô de bem com a vida Depois que ela chegou Eu tô de bem com a vida Tô, 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 tô Eu tô de bem com a vida Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, 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 tô Eu tô de bem com a vida Depois que ela chegou Obrigado!